Olá pessoal, tudo certo? Então hoje vamos fazer um tutorial de informações, então vamos lá. Vamos aqui gravar a trilha, estamos gravando a trilha, certo? Certo. Então estou fazendo o tutorial de carro para andar um pouco mais rápido, né? Então estamos aqui nas estatísticas, então eu estou 50 por hora, olha que bonito. Quanto é que é 50 por hora? Se você virar para a direita, vai mudar, velocidade aos 50. O que significa? Um minuto por quilômetro. Então são informações extras que podem ser interessantes. Tempo total, vira para a esquerda, tempo de gravação, praticamente o mesmo, tempo decorrido. Quantos metros de elevação você ganhou? Ela perdeu 1, ganhou 8 e me diz a minha elevação total. Aqui mostra o gráficozinho, lá já andei 500 metros. Então descobri isso ontem, que eu estava meio desesperado. Então eu descobri assim que ele estava vendo assim, porque eu estava seguindo. E quando você segue uma trilha, ele te diz mais uma informação, diz quanto você ainda precisa. Enquanto você precisa subir ou descer para chegar no ponto final da trilha. Eu acho que isso aqui é mais com trilhas feitas aqui. Aqui nessa perda de elevação atual e sei lá, a trilha desde o início tem mil metros de desnível. Se você já subiu 300 metros, por exemplo, aqui no ganho de elevação, uma das opções é ainda a altimetria subida necessária ainda. Isso eu achei bem legal, achei bem interessante. Essa é a informação que eu queria passar para vocês. Então lá, 1 minuto por quilômetro, tá bom para você? Olha lá, velocidade 10, 15. É isso gente, se você gostou, dê um like. Se você está tendo um colega que está precisando dessa informação, manda para o vídeo, compartilha com ele esse vídeo. Compartilha nas redes sociais, dê um like, se inscreva no canal. Aqui vão aparecer quatro quadradinhos. O da esquerda é para se inscrever no canal. O da esquerda e embaixo é para visitar nosso portal sobre animais de imaginação. O da direita e em cima é um vídeo que o YouTube acha que vocês vão gostar. E o da direita e embaixo é... Chegando em casa para ir, gente. E o da direita e embaixo é o último vídeo que eu postei no canal. Valeu gente, até o próximo vídeo. Fui. Finaliza. É isso, até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.